Presta muita atenção, fazia muito tempo que a Bahia não tinha um concurso tão bom. E nós estamos falando nesse vídeo do concurso para psicólogo do TRT da 5ª região, o TRT da Bahia. Em alguns minutos eu vou falar para vocês sobre esse de tal os motivos pelos quais você deveria considerar com muito carinho fazer esse concurso, não só pela remuneração, claro, falarei também sobre os conteúdos e principalmente sobre o nosso curso isolado de psicologia e o nosso curso completo. Se você quiser conhecer ou tiver alguma dúvida, não tem problema nenhum, escreve aqui embaixo nesse vídeo do YouTube ou entra em contato com o nosso atendimento, por favor, identifique-se sempre para depois não ter aquele chororô. Nossa, não me responderam. Não se identificou, não tem como responder. Combinado? Então, vida de adulto aqui, nós vamos puxar esse grande concurso que vai ter uma prova realizada lá em dezembro, então tem muito tempo de estudo, só que tem algumas dificuldades ao longo do caminho. Eu quero que você, caso tenha interesse, claro, você é psicólogo, entre no nosso site, aqui o psicologianovo.com.br e vá para o nosso curso. Você tem duas formas de chegar no nosso curso. Estou pesquisando lá em cima, bota TRT e aí o curso vai aparecer, ou descendo aqui nos cursos em destaque, aí se não aparecer na primeira fileira, na segunda, aperta para o lado que você vai encontrar. Uma hora ou outra você encontra. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, como eu sempre falo, entre em contato com o nosso atendimento, então tem um chat que está sempre disponível para você, em horário comercial e de boa, sempre olho no olho. Não se aveste. Vamos dar uma olhadinha no nosso curso completo, que foi lançado com preço promocional. E aí, quando você clica nele, claro, você tem logo a descrição do curso. Vou ampliar aqui para nós podermos conversar mais sobre esse edital. Toda análise do edital está dentro da descrição do curso. Lembrando, essa descrição do curso é um contrato. É um contrato de trabalho. Quando você se matricula no Psicologia Nova, você pode cobrar-nos a partir desse contrato. Por isso que eu recomendo que você leia tudo nos mínimos detalhes. E antes de comprar, tire todas as suas dúvidas. Nós queremos aprovar e acho que tem alguém nos assistindo também que vai passar nessas vagas. Vamos lá. Esse curso completo para a prova objetiva. É para a prova objetiva. No TRT 5 vai conter as matérias de Psicologia, Português, Direito e Raciocínio Lógico. Ah, Alisson, e o curso isolado de Psicologia? Só vai ter a matéria de Psicologia. Então, o custo-benefício é maior no curso completo, claro. No curso completo, você tem, além de Psicologia, que tem lá no curso isolado, tem Português, Direito e, legislação no caso, e Raciocínio Lógico, que não tem lá no isolado. Combinado? Lembrando, todo nosso curso é online. 100% online. Nós não mandamos nada para a casa do aluno. Acredite, tem gente que se inscreve e aí daqui a pouco, um mês depois, eu não recebi nada em casa. Como assim? Tinha que entrar na área do aluno e estudar? Ah, eu não tinha entendido. Juro, acontece. Não vai ser o seu caso. Senão não passa nem na prova de Português, mas vamos lá. Acabou de ser lançado, então, o concurso do TRT da 5ª Região. A remuneração dos TRTs é sempre a mesma. A remuneração, ela é fixada nacionalmente. Alisson, eu estou estudando para um outro TRT, eu posso comprar esse curso? Compre o isolado, entre lá no isolado de Psicologia, até mais baratinho. E, enfim, a tendência é que os conteúdos sejam parecidos. Eu não vou garantir que sejam iguais, até porque nós vamos ter várias bancas ao longo dos próximos meses. Estamos esperando outros TRTs ainda nesse mês. Afinal de contas, esse ano de 2022 está abençoado. Vamos lá. Dados sobre o nosso curso, o nosso curso completo. Está aqui isolado, mas já já eu corrijo. Nós vamos ter, no mínimo, 60 horas de aula. No mínimo, é muito provável que nós ultrapassemos tudo isso. E, enfim, terminemos com pelo menos um mês de antecedência da prova. Joia? Eu vou trabalhar com vocês com a parte de Psicologia. Afinal de contas, eu tenho a obrigação moral de aprovar aluno nesse concurso, porque a FCC é a minha casa. Vou mostrar para vocês daqui a pouco os nossos resultados. E nenhuma empresa concorrente oferece isso. Eles podem oferecer tudo. Maternagem, podem oferecer um squeeze, uma camisa, um beijinho de boa noite, mas eu te ofereço a chance real de passar nessa prova. Ah, isso eu posso te oferecer, desde que você nos acompanhe. Tem que acompanhar o curso, acompanhar a didática do curso e estudar, viu? Não vou fazer tudo por você, não. Vamos lá, então. Língua Portuguesa, Viegas, Legislação, Fregapani, Racine Lógico. Eu vou trabalhar com você, com Racine Lógico. Eu dou aula do Racine Lógico, eu gosto do Racine Lógico. E de boa, de boa. As experiências têm sido muito boas dentro desse campo, até porque a FCC, eu já dei aula de Racine Lógico para a FCC. Não tem que inventar, não. Não tem, não adianta. As aulas contendo teorias e questões, aulas em PDF e aulas em vídeo serão disponibilizadas de acordo com o calendário de aulas. Daqui a pouco eu mostro para vocês o calendário de aulas. Mais uma série de observações, que se eu fosse você, eu leria. Aqui, os concursos de 2018 da FCC até agora. Então, Alesi, CLDF, Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nós aprovamos. Eu vou grifar depois o Alesi, porque nós tivemos bons resultados lá. Alap, TJ Maranhão, bons resultados. Manaus Previo, nós não fizemos curso, mas tivemos aprovado lá. Prefeitura de Recife. Então, assim, em mais da metade dos concursos que nós acompanhamos, em mais da metade nós trabalhamos, e nos concursos onde nós trabalhamos, nós tivemos bons resultados. Geralmente, em primeiro lugar, viu? Tem entrevista no YouTube, tem tudo, tem toda comprovação. Sobre o concurso TRT-5, muita gente estava esperando por isso. FCC, Banca FCC, Fundação Carlos Chagas, aqui é o ponto importante. Porque muita gente boa não vai fazer esse concurso. Eu falo, psicólogo no Brasil, a média, tem uma autoestima muito baixa. Então, o psicólogo precisa ter certeza de tudo. Ele não tem certeza nem que vai ficar entre os 100 primeiros. Ah, Alisson, mas eu já queria 200 vagas. Eu queria certeza de uma vaga. O que eu estou te dizendo é, há uma expectativa honesta de que algumas pessoas sejam chamadas. Dez, eu acho que não tão honestas ou tão esperançosas assim. Mas algumas pessoas devem ser chamadas. Uma, duas, três vagas. Quem passar nesse concurso vai ter a vida resolvida. Então, é concurso, é difícil, é trabalhoso. Lida com dinheiro, com tempo, com esperança, com expectativa, com tudo. Se você não comprou ainda a sua passagem, já reserva a passagem, vai. Porque não pela área da psicologia. Porque eu acho que esse concurso, na área da psicologia, não vai ser muito concorrido. A galera vê cadastro de reserva, foge. Infelizmente, não tem essa maturidade. Tem gente que faz cadastro de reserva e passa. E, às vezes, gente muito menos competente que você, mas que teve muito mais cara de pau e preferiu arriscar. Porque concurso é risco, criatura. Bota isso na cabeça, concurso é risco. Prefiro arriscar e passou. Eu conheço zilhões de histórias assim. Então, já reserva, sei lá, no Booking ou qualquer lugar que tenha um cancelamento grátis, já faz a compra da sua passagem, porque os preços das passagens aéreas vão aumentar para esse concurso. Seguindo aqui. Temos uma remuneração de quase 12.500. Remuneração inicial. Remuneração inicial. E mais uma série de benefícios. Auxílio alimentação, pré-escolar, auxílio transporte, assistência médica e odontológica. Cara, muitas condições de trabalho. A remuneração final é quase 19.000. Quase 19.000. Para trabalhar num lugar bastante honrado, muito tranquilo. Não acho que tenha rotatividade lá na área da psicologia. 40 horas semanais. A prova só lá em dezembro. As inscrições ainda vão abrir e vão até o dia 11 do 10. Lembrando, Banca FCC. Não se assuste com o fato de ser cadastro de reserva. Primeiro, garanta que você vai estar entre os 10 melhores. Se você não for garantir, cara, entra naquele ponto que eu falei. Bicho, não adianta questionar muito. Se você não está garantindo que você vai chegar entre os 10 primeiros, ou você tem condições hoje em dia de, pô, em 3 meses eu vou estar em ponto de bala e tal. Beleza, procura outro concurso, tem as vagas abertas lá direitinho, paga às vezes até menos, 7.000, 3.000 reais. Não tem problema, não tem problema. Alisson, eu quero ficar na minha cidade, só faço para o meu Estado. Isso é respeito, isso é muito melhor. É a cabeça clara, ok? Mas vale a pena arriscar, vale. Ah, meu amigo, vale, vale sim. Até porque nessa lista daqui, nessa lista que eu estou passando para vocês, os primeiros lugares que nós aprovamos não eram do Estado, onde a prova, no destino da prova. O pessoal da CLDF não foi, Defensoria Pública do Amazonas não foi, Prefeitura de Recife não foi, TJ Santa Catarina nas áreas onde nós aprovamos também não foi. Enfim, é o Brasil inteiro, velho. Concurso, Brasil inteiro, na área da psicologia. 12 motivos lindos e maravilhosos, 20 pessoas vão ter a discursiva corrigida, 12 motivos para você ser um aluno de psicologia nova, e, enfim, eu ia colocar mais, mas deixei só nesses 12 aqui. Eu tenho muito tempo de experiência. Galera, para quem está me conhecendo agora, prazer, sou bastante objetivo, rápido, ligeiro, focado, porque eu quero o resultado. Aqui é série A. Então, lá no início, quando eu criei o Psicologia Nova, eu já sabia disso. O diferencial que nós vamos ter é ser a melhor empresa, a empresa que mais aprova, que mais traz resultado. E é assim que nós vamos sobreviver a esse mercado caótico de concurso na área da psicologia. Tem dado muito certo, inclusive nós somos uma das mais antigas do Brasil já, e com resultados ninguém se equipara. Sobre os conteúdos da sua prova, vamos ter uma prova objetiva e uma prova discursiva. Vai ter aluno perguntando, daqui a pouquinho no atendimento, por que não vai ter curso para a prova discursiva barra redação? Porque eu acredito que seja um tema geral. Pela leitura que eu tive do edital, vai ser um tema geral. Então, o curso completo é um curso completo para a prova objetiva. pode ser que tenha aluno daqui a pouco dizendo, Alisson, eu comprei achando que vinha discursiva. E um abraço também, um bem-vindo de boa noite. Não, você não comprou, porque eu estou deixando bem claro aqui, falando no vídeo, tem na descrição do curso, logo na entrada, tem um termo de aceite, assim que você se matricula e entra no curso, está lá escrito, para a prova objetiva. Então, nós não vamos treinar ninguém para a prova discursiva, até porque, além de nós não estarmos prometendo isso, até porque vai ser um tema geral onde nós não temos competência para nos meter. Não adianta, não adianta. Aí temos os conteúdos, língua portuguesa, raciocínio lógico, pronto. Professor, ok. Vamos imaginar 100 psicólogos concurseiros bons no Brasil. Bons. Não é o seu caso e não é o meu. Quando eu passei no meu concurso para analista do planejamento e orçamento, eu não me considerava entre os melhores. E não estava mesmo. Mas no dia da prova, eu era um dos melhores. Então, assim, você tem que fazer a coisa certa, o jeito certo, na hora certa. Acabou. Mas vamos imaginar os outros. 100 pessoas. Isso não nos inclui. Combinado? 100 pessoas. Concurso bom. Ok. Um monte de vantagens, um monte de benefícios. Maravilha. Trabalhar em TRT. Sonho de vida de muita gente. Muita gente tem uma vida estressante e quer resolver a vida. Sonho é isso. Cadastro de reserva. De 100, já caiu aí para 50. Dos bons. Dos bons, tem chance de levar o primeiro lugar. você vai estudar comigo para chegar no primeiro lugar. Aí tem raciocínio lógico matemático. Sobraram 50. 25. 25. Psicólogo. Tem preguiça de estudar raciocínio lógico matemático. Ah, é porque é difícil. É para aprender. Não existe aprendizado fácil. Para concurso, não existe aprendizado fácil. Bota isso na sua cabeça. É vida de adulto, gente. É vida de adulto. Não dá. Nas outras empresas, você chega lá e o professor faz piadinha, faz música, ensina com macete, tudo, aí chega na hora da prova e você tem um fracasso retumbante. Aqui não, aqui é forro. É ferro e fogo. Eu juntei tudo, desculpe. É ferro e fogo. 25 alunos. Ok. Legislação. Eu acho que essa quantidade de legislação aqui não assusta ninguém. É pouca coisa, pouco conteúdo de legislação. Aí conhecimentos específicos. Aí tem psicologia clínica que todo psicólogo ama de paixão. Ah, psicopatologia, vamos estudar. Não tem um psicólogo que diga não vou estudar. Não tem, não tem, não tem. Sobraram 25, correto? Ok, vamos descendo. TTP, ai, adoro, porque é bonito, porque é romântico. Para FCC não é nada romântico. Nada romântico. Tanto é que nós vamos ter na parte da psicologia a última aula como sendo uma compilação das questões da FCC dessas provas que eu listei aqui. E aí você vai entender que o negócio é pesado. Estudar para FCC não é estudar para uma banca CESP, para uma VUNESP, para uma FGV. É só FCC. Só FCC. Claro que nós vamos ver questões de outras bancas e tal. Mas seguindo aqui. Aí eles não colocaram, não sei se você percebeu, o tópico psicopatologia no edital, mas eu coloquei aqui para ajudá-los. Aí, 25, aí eles se veem diante da seguinte situação. Cara, eu estou entre os 25, eu queria fazer essa prova para chegar em primeiro lugar. Independente se você está começando a estudar para concurso agora ou não, gente, a prova é em dezembro, dá tempo, dá tempo. Aí cai psicologia organizacional. 25, 10. 10. De verdade. O que é pior? É ser cadastro de reserva ou cair psicologia organizacional em termos de concorrência, que é algo que você não deveria nem se preocupar. Estou só exemplificando aqui antes que você tenha medo disso. Concurseiro iniciante tem medo de concorrência. Não pode ter, não adianta. Psicologia organizacional, daqueles 25, 10 ficam. O que mais quebra candidato hoje em dia é além da autoestima baixa, psicologia organizacional não aprende, não aprende. Cara, eu sou o professor que mais aprova no Brasil na área dos concursos de psicologia, em especial a FCC. Eu estou te dizendo, passa gente que odeia psicologia organizacional, que faz o curso, aprende e acerta. Porque você não tem que amar uma matéria para passar, você tem que botar o X no lugar certo. Então, estudar de forma direcionada, atualizada, orientada, com alguém que tem experiência, faz toda a diferença do mundo. E eu tenho muito prazer em trabalhar com isso, porque eu sempre digo, o concurso público mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Então, está você lá com o nome no Serasa e tal, quem nunca, quem nunca, pensando, será que eu consigo resolver minha vida em três meses? Alguém vai passar nesse concurso de algum lugar do Brasil e esse alguém pode ser você. Bota isso na sua cabeça. Cansei de fazer entrevista mostrando esse resultado. Não estou inventando nada, não sou coach maravilha, coach palco. Vamos lá, todo mundo tem chance. Não, quem se comprometer tem chance. E aí, vai ser aquela coisa, muita gente vai começar o curso, poucos vão terminar. É puxado. Se você não mudar o seu estilo de vida e não tornar isso uma prioridade de verdade, é melhor gastar o dinheiro no boteco. Eu estou batendo forte e sei que estou tirando boa parte das vendas, dos futuros alunos que poderíamos ter aqui. Estou, porque eu quero uma turma comprometida. nem que sejam três gatos pingados, dez gatos pingados, nós vamos até o final para conseguir esse primeiro lugar. Combinado, vocês têm aqui a minha palavra disso aqui. Então, a parada é séria. Quero gente comprometida de verdade. A quantidade de assuntos de psicologia organizacional é enorme. Enorme. É por isso que eu digo, se você estiver estudando para um outro TRT, entra nesse curso. de boa, de boa, de boa. Não tem nenhum curso do Psicologia Nova com essa quantidade de assuntos, com essa quantidade tão extensa de assuntos. Aí tem a metodologia, acesso às aulas, dá uma olhadinha, leia tudo com muita atenção. Temos o calendário de aulas aqui. Está aqui o calendário da liberação de aulas. No dia 12 de nove nós vamos começar. Professor, estou assistindo o seu vídeo só depois. Posso entrar depois? Pode? Não tem problema. No seu ritmo. No seu ritmo. Só não entra muito na véspera da prova não, porque dá ruim. É muito conteúdo. Não vou brincar com você não, meu amigo. É muito conteúdo. Quanto antes você começar a estudar, melhor. Porque é muita informação. E a minha expectativa é terminar pelo menos com um mês de antecedência para que você tenha tempo de revisar, tirar suas dúvidas. Sei lá, se der muita gente a gente faz até um curso de revisão. Se tiver tudo certo, tudo organizado aqui nos bastidores. Mas a gente faz, não tem problema nenhum. O que você precisa é botar na sua cabeça que primeiro você tem que ter cara de pau e arriscar. É conveniente para mim fazer um concurso na Bahia, que não é nem longe. Para com isso. é conveniente para mim? Será que eu mudaria de vida se passasse num concurso desse pagando 12 mil e pouco? Muita gente vai dizer que sim. Então aceita o desafio. O concurso público não é para aquela pessoa sei lá, que está linda, perfeita, organizada, com tudo alinhado e pronto. O concurso público não chega pronto para você. E a bem da verdade, às vezes você está batendo a trave. 1, 2, 3 anos. Quantas pessoas eu não conheço assim? E eu falo, o concurso público chega uma hora que te escolhe. Não é você que escolhe o concurso. Pode ser que nós tenhamos uma dessas pessoas que está batendo na trave há muito tempo e passe nesse concurso. Porque o TRT escolheu. Claro, é uma explicação, é uma racionalização. Vamos ter pessoas que vão começar agora a estudar para concurso que vão ter chance de passar aqui. Vão ficar ali entre os 10% dos que de verdade têm chance. mas para mudar de vida tem que arriscar. Não adianta. Nem que você saia desse curso dizendo cara, eu estou muito bem, muito bom, vou manter o meu ritmo e tal e para outro concurso. Nesse não passei, mas já serviu para uma ativação muito forte, para aprender algumas coisas e aí sai um outro concurso. Foi assim no meu concurso, eu fiz para receita, fui reprovado, no dia seguinte eu estava estudando. Eu sabia que tinha sido reprovado, tinha essa convicção. Porque o certo é ser reprovado, gente. E eu pensava, uma hora eles vão errar e eu vou passar. No dia seguinte eu estava estudando, uma semana depois abri o concurso no qual eu passei e aí foi só um ajuste pequeno de rota. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ah, vou chorar, vou beber, vou fazer o quê? Não. Demorou muito para chegar nesse nível, velho. Essa é a minha história. Tem N outras histórias no nosso YouTube diferentes da minha e você tem que trilhar a sua história, não precisa seguir a minha não. Estou dizendo que temos uma multiplicidade, uma diversidade grande. Então está aqui o nosso calendário, lá no nosso site, Língua Portuguesa. Todos os conteúdos serão disponibilizados aqui, serão sim. Qualquer alteração no nosso curso eu vou informar pelo nosso calendário. Então, sei lá, tem uma aula aqui, quando é que será que sai? Entra lá para ver se não houve alguma alteração de data. É possível, nós fazemos o máximo para não alterar essas datas até para você poder se orientar, se reorganizar. Ok? Concurso público é isso. Eu sei que estou falando para muita gente que está começando a te dar para concurso agora. concursos públicos é isso. Tem que enfrentar. É uma banca honesta, correta, coerente, sem escândalos, vai ser direcionado. Aí eu não digo nem para melhorar essa autoestima, eu digo para melhorar o caráter, sendo bem sincero, porque é um desrespeito com a banca e principalmente com quem está estudando para esse concurso há muito tempo ou para quem começou a estudar agora. É um desrespeito. não seja esse espírito zombeteiro aí não. Tranquilo? Um grande abraço. Em caso de dúvida, comentário, sugestão, crítica, de forma assertiva, obviamente, entre em contato conosco com o nosso atendimento. Esse é o professor Alisson Barros que vos fala. Energia é meu sobrenome. Então, eu quero esse resultado. Adoro uma competição. Adoro. E conto com você. Alguém vai passar nessa prova e esse alguém pode ser você. Um abraço, fica com Deus. Tchau. Tchau.